A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Por esta saída, então, da modernidade Ora, a modernidade caracteriza-se também Por um processo de individualização, não é? Há aqui uma certa individualização Que começa a despontar a pessoa voltada para si Isto em termos, se a gente quisesse pensar As questões familiares Mas isso saiu num outro momento Uma outra conferência É exatamente neste momento em que nós passamos Dos grandes salões, das casas até mesmo arquitetónicas Muito abertas, etc. Para a ideia de sala Porque a família começou a comer separadamente dos filhos Ou o pai e a mãe começaram a comer, não é? Separadamente da ideia dos filhos E também da ideia dos servos Que trabalhavam às quintas, etc. A própria família começou então A reconfigurar-se na modernidade Ora, para Habermas A ideia de ser moderno Foi sendo alterada A partir do momento em que se depositou a confiança na ciência Que gerou uma nova forma de consciência De ser moderno Não é? Esta ideia de que a partir do momento em que nós começamos a confiar Na ciência Uma nova forma de consciência Muito bem Ora, poderíamos dizer que O mundo desencantado Muitas esferas de valor que foram nascendo Não é? O mundo mais individualista Mais individualizado Poderíamos chegar Poderíamos chegar àquilo que Baudrillard, Vátimo, etc. Apelidaram o fim da história O fim da história O fim da ética O fim de uma forma de ver o mundo O fim de um caminho Poderíamos dizer assim, não é? Se não, Vátimo, Vátimo O fim de um caminho O fim de um caminho O fim de um caminho O fim da história Muito bem Fou com a Yama também, não é? São autores muito interessantes para estudar Para aprofundar aqui estas questões Sobre o fim dos fins Ora Sem história Sem ética O ser humano carece de sentido Está assim aberto o caminho para 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 a entrada da pós-modernidade Ou seja Como dizia o Jean-François de à tarde, não é? A pós-modernidade Não é uma época nova Mas é a reescritura Certas características Que a modernidade havia querido Implantar Mas que falhou A ciência viria a resolver todos os problemas Do mundo Que nós chegamos hoje Há pessoas que têm um telefone da Vodafone O outro Digam lá A nós, não é? E o outro da... Outra rede qualquer Que existe em Portugal Pode ter três telemóveis Pode ter tablets Pode ter toda a informação Pode ter toda a tecnologia à sua volta Toda a ciência à sua volta Mas a pessoa pode estar no celular Não é? Ou seja Isto é A ideia típica De que Em boa verdade A ciência veio resolver muitas coisas Mas Não veio resolver tudo Entramos então Na... Na ideia Não é? Da sociedade Do conhecimento Ora Então Após modernidade O que é que caracteriza Este tempo Esta época Que Poderia não ser Como dizia o Lealtar Não é? Poderia não ser uma época nova Mas que tem características Muito peculiares O que é que a determina? Vamos olhar agora novamente para trás A ideia de estar formado Formado Ou seja Assumir uma forma Não é? A ideia de estar formado Na sociedade antiga Estar formado Era Muito próximo da ideia de De ser perfeito No Renascimento Estar formado Era Era Ser harmonioso A ideia de harmonia No equilíbrio Etc Nos anos A partir dos anos 60, 70, 80 Por aí Não é? Estar formado Era Muito ligado A ideia do pensamento Crítico Escreveram-se O pensamento crítico Já se tinha de facto Escreveram-se muito antes Não é? Mas ganhou Ganhou ali um grandíssimo valenço Ganhou uma grande expressão Esta ideia do pensamento crítico Não é? Hoje Já não é A ideia de ser perfeito Já não é a ideia Do equilíbrio Ou da harmonia Já não é a ideia Do ser crítico Que importa Mas é a ideia De ser Criativo Não é? O que é que isto quer dizer? Este tipo de saber Que aqui se venera Na sociedade em que nós estamos Quer dizer que estamos Na sociedade de princípio Que é uma sociedade Débil Que se caracteriza Por ser Uma sociedade É Por natureza A sociedade da incerteza Da ignorância É A sociedade De uma certa inconstância Ou seja Alguém consegue saber O que é que vai ser A nossa sociedade Daqui a um ano? Alguém consegue Fazer um pronóstico De como é que vai ser Como é que vamos estar Em termos Em termos económicos Em termos sociais Daqui a dois anos Por exemplo Muito difícil Muito difícil Então começamos A perceber Que aquilo que é típico Da sociedade Do conhecimento É exatamente O tempo da incerteza O tempo também Da ignorância Não é? Ou seja Nós Diante Da sociedade em que nós estamos Somos verdadeiramente ignorantes Porque não sabemos bem O rumo Nós Em meio ano Até conseguimos perceber as coisas Depois de meio ano Não conseguimos Fecha-se Não é? O futuro É muito opaco Não se consegue vencer Ora O ponto decisivo Que aqui Se venera Na sociedade De hoje É Então Um saber Que já não advém Da prática Como no tempo Dos nossos antigos Mas advém dos processos Ou seja Quem é que tem hoje o saber? Hoje o saber já não vem Das coisas práticas Da mão Não é? Mas vem do processo É importante a questão processual Por isso A importância de Eu não conheço Mas conheço quem conhece Ah Aqui é a questão do processo Não é? A riqueza hoje Está exatamente aqui Aqui nesta relação Aqui nesta ligação profunda Não é? Não é? Por vezes Há instituições Como esta que nós estamos Uma ou a outra A minha etc. Há instituições Em que Em que não têm figuras Não têm grandes figuras Não é? Podem não ter aqui grandes figuras Mas que funcionam bem Não é? E há instituições Que têm figuras galácticas E que não funcionam Têm uma equipa de futebol Não é? Ou seja Podemos ter o Ronaldo Mas É uma figura galáctica Mas aquela coisa Pode não funcionar Mas podemos ter todos Jogadores De certa forma Até mais Mais humildes Mas porque trabalham Processualmente A coisa funciona Muito bem Não é? Também É uma das características Dos nossos tipos Isto quer dizer que nós Vivemos Numa sociedade inteligente Não sabemos Como as coisas funcionam Mas elas funcionam Não é? O que é que quer dizer Uma sociedade inteligente? Por exemplo Aquele que é muito típico Um exemplo que eu costumo dar Com alguma frequência É Nós homens Somos muito Peritos nessa coisa Vamos daqui Até Fátima Somos só vêm de lá Vamos aqui até Fátima E abariem-nos o carro Qual é a nossa primeira tentação? Os homens É abrir o capô Não é? Abrimos o capô Ligamos o espaço de piscas Abrimos o capô E o que é que fazemos? Vamos do ano Abrimos o capô Às vezes até já Com dificuldade Para abrir o próprio capô Mas não conseguimos abrir Às vezes andámos lá A ver onde é que ele está Para abrir Mas lá conseguimos abrir Nós andámos para aquilo E nada Zé Nem sequer sabemos Onde é que está abrindo o homem Às vezes Nada Nem sabemos Onde é que se vai ganhar Nem sequer sabemos O carro ganhar Quer dizer Uma coisa incrível Isto acontece com alguma frequência Ou seja Aquilo anda Mas nós não sabemos Como é que aquilo anda É típico Da sociedade Em que Nós estamos O estar em movimento Não é sinónimo De evolução Só há Evolução Se houver Se houver capacidade De antecipação E para isso É preciso ter Ferramentas Para avançar Eu creio Que Isto é regredor Nos dias de hoje Nós podemos ter Ferramentas Que não Que não leem Não é Que não leem O tempo de hoje A sensibilidade de hoje A textura Do tempo Não é E porque são Ferramentas obsoletas O que é que acontece Ao ler Fazem um diagnóstico Não real Da realidade E então Falham por completo E isto acontece Com muita frequência É a mesma coisa Que nós temos Uma tabela de Excel Onde vamos somar Os pontos Os valores todos Mas aquela tabela de Excel É obsoleta Não funciona De facto Ela não Ela não Estava informulada Não estava Construída E então O resultado É sempre um resultado Erróneo Ou seja Aquilo que eu estou a tentar dizer É que o presente Tem variáveis Que nós desconhecemos E porque nós as desconhecemos Os economistas falham Que é uma coisa louca Nas suas previsões Então Um economista Como é que ele vai falhar? Mas falham Que é uma coisa impressionante Nós vemos Agora vamos crescer A não sei quando E depois quando andamos por ela Crescemos Ou menos Ou mais Ou isto Ou aquilo E isto é muito típico Do tempo de hoje Muito típico do tempo de hoje Não é? Porque é porque o presente Tem tantas variáveis Quase encobertas Não é? Tantas variáveis Que não se vislumbram Que não se manifestam Encobertas Que alteram todo o padrão Portanto Creio que nós temos que ter Capacidade de imaginar o futuro O futuro Tem que ganhar peso na nossa vida Isto é um acto de inteligência Não é? O futuro Ou seja A grande pergunta Nos dias de hoje Não é Quantos alunos é que nós Cuidado Eu estou numa faculdade E isto é um fim de cuidar Porque eu vou dizer O exemplo Que agora melhor ocorre Não é? A grande pergunta por exemplo Não é quantos alunos É que nós vamos ter para o ano Mas a pergunta nos dias de hoje É A nossa faculdade faz sentido Estar aberta para o ano? Ou seja Há coisa indiferente Eu já não sei se para o ano Têm alunos Não sei se nos estou a fazer entender Mas imaginemos que agora Eles fazem O curso através dos MOC Ou isto ou aquilo ou o outro Para lá as novas tecnologias Harvard por exemplo Mas as funções etc As grandes universidades hoje Têm cursos todos online Que quando passam o diploma Sabemos bem disto O que é que estamos a falar Não é? Quando se passa o diploma Não diz se o curso Não é online Ou se não é online O que importa é pagar Não é? A pessoa fez um curso Que eu vi há dias Um curso O diploma de Harvard Em que a pessoa fez o curso Todo online Não tem uma palavra a dizer Que o curso foi online Mas aquilo ficou por milhares O curso ficou por milhares Uma coisa impressionante Não tem uma palavra a dizer Que aquilo foi feito online Parece que a pessoa viveu lá Parece que a pessoa esteve lá Mas não Mas não Ou seja Nós temos então Que começar a fazer novas perguntas Para os tempos de hoje Nisto e em todas as outras coisas Não é? É um exemplo O que se passa então Com o presente que dura Pouco Eu ia dizer muito pouco Pouquíssimo, não é? O que é que se passa com o presente Não é? O presente Hoje Os instrumentos não são substituídos E quando o são São-no Por coisas muito diferentes Nós antigamente Nós antigamente Há 20 anos atrás Iamos comprar um telemóvel O que é que acontecia? Comprávamos um telemóvel E ele tinha dois botões Um verde e um vermelho Então assim Pá onde está? Ó Deus Desligámos Hoje comprámos um telemóvel Não tem um telemóvel Não é? Porque é um computador É um computador Ou seja Nós hoje quando vamos Comprar uma coisa Já não vamos Quando vamos substituir Não é? Quando vamos substituir Aquilo que nós tínhamos Aquilo que nós tínhamos Nós substituímos por uma coisa Tão diferente Em que a coisa Já não é mesma Assume já uma outra conotação É também uma marca Muito própria Da não linearidade Dos tempos dois Própria da sociedade Do conhecimento Não é? Eu creio que A grande questão Nos dias de hoje E a razão pela qual Temos a sensação De que o tempo É muito veloz É muito ágil Tudo muito célebre É exatamente Porque recebemos Muita, muita informação E porque todos recebemos Muita informação Então passamos Grande parte do nosso tempo A selecionar O que importa E o que não importa O que importa E o que não importa Então voltamos ali Nos e-mails nisto Aquilo daquilo da outra E dizemos Tudo isto é importante Mas nada é importante E passámos o dia nisto Não é? Quando aqui há vinte anos atrás Téramos de meter uma biblioteca Pegávamos os nossos livros Abrimos os livros Estávamos ali a trabalhar Direitinho E pouco tempo depois Vinte anos depois Não é? Estamos aqui a selecionar O que é que importa Mas depois ao mesmo tempo Encantávamos-nos com tudo Porque a informação Que recebemos É? Que nos enviam os colegas É sempre tudo muito bom Mas simultaneamente Há aqui também Um desvio Que nos enche tanto Porque nos vamos encantando Às vezes com aquilo Que pode não ser A nossa matriz Ora Então as tradições Hoje também elas Caducam muito rápido Não é? Os novos padrões Têm pouca validez É tudo muito rápido É como um carro É como um carro Hoje temos uma coisa Mas agora já saiu Daqui Epa Caramba Mas o meu carro não tem ar condicionado Não pode ser Ah o meu carro não tem não sei o que Não Os estofes não sei quantos Deixa-me trocar Deixa-me ver Ou seja acompanhar Ou computador Ou telemóvel Ou tablet Tudo Aí está É tudo muito 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 volátil Muito passageiro Não é? Muito bem Hoje Podem Na sociedade de hoje Neste tempo não linear Não é? Disruptivo Podem nos chegar Chegam-nos pessoas Podem não ser elas Esta tese Não é? De Heidegger Aquilo que ele dizia Na palma revejo bastante É que na periferia Nas periferias As pessoas vivem uma vida Mais instintiva Porque estão sempre conectadas com o real No urbano As pessoas Tendem a conformar-se com os padrões de massa E porque se tendem a conformar com os padrões Das grandes massas Não é? Tendem a levar uma vida De grande ansiedade Porque as pessoas podem não ser elas Na aldeia Na periferia a pessoa é sempre ela Está ali conectada com a vida real No urbano a pessoa aprende a viver Não é? E a não ser autêntico Então há aqui também uma não autenticidade Não é? Heidegger Trabalha bastante bem esta questão Não é? O que é que é ser autêntico? O que é que não é ser autêntico? Esta diferenciação tão interessante para os dias de hoje Ou o outro lá Chama a esta questão também Da cultura do simulado Então vivemos como uma sociedade descompensada Ou poderemos viver numa sociedade muito descompensada Porque as pessoas podem não ser elas Nós podemos não ser elas Eu aprendi aqui Eu era eu quando estava na periferia Na aldeia Não sei o quê Mas depois vim para a cidade Assumi os padrões da cidade Conformai-me com uma forma de viver Que em uma verdade não sei se sou eu Eu não sei se sou assim Ou se fui aprendendo a ser Dizia Heidegger Nós vamos ser aí Vamos ser em movimento Em questão Então eu aprendi de facto a ser Mas quando me confronto com quem eu era Pode haver aqui uma dicotomia entre o passado e o meu presente Não é? Poderíamos dizer que então poderemos hoje estar a viver Uma sociedade de certa forma Mas de certa forma doente Descompensada neste sentido E na verdade é que sabemos que Há muita gente E Portugal tem sido pioneiro Toma muitos encialíticos Não é? Porquê? Porque anda Anda Estressada Anda Fica muito ansiosa Com a vida que tem Não vive confortável A pessoa não vive bem Consigo própria Muito típico também Da sociedade Não guiar Então Hoje para se avançar É preciso consensos E para isso Creem que é preciso Uma ideia do Daniel Ineraritino A qual me revejo É preciso contrapesos Não é? Esta ideia dos contrapesos É uma ideia que eu acho que é fascinante E que não está nada trabalhada Acho que eu acho que vale a pena pensar sobre estas questões Não é? Por exemplo Por exemplo Quem é que conduz um avião? É o piloto ou o piloto automático? Não é? Há bocadinho estávamos a falar naquilo autónomo Não é? Quem é que conduz um avião? Não é? Às vezes o piloto faz a descolagem e depois a aterragem Não é? Não vai atento e não sei o quê Mas depois é o piloto automático que vai ali tudo direitinho Coisa e tal Ou seja É um contrapeso E se de repente Às tantas O piloto quiser fazer uma acrobacia muito quente O piloto automático é capaz de não deixar Não percebe nada a área Mas imagino, não é? Poderíamos também pensar no míssil Não é? Uma vez vi uma coisa muito bonita Que me deixou a pensar O míssil Corrige automaticamente a sua rota Não é? Ou seja Ele tem dentro de si Um automatismo Um algoritmo que foi criado Para corrigir a rota Pode haver muito vento Muita chuva, etc Que ele corrige a sua rota, não é? É a mesma coisa que nós na universidade Temos também contrapesos Nós na universidade criamos contrapesos Pessoas que de um lado e de outro São contrapesos O ABS De um carro Para que é que ele serve? O ABS Que um carro serve A priori Para travar Mas nós Vamos na nossa estrada Vemos um campo Travamos a fundo E o carro não trava Por que é que o carro não travou? É curioso Tanto quanto nós desejávamos O carro não travou E ainda bem Porque senão não estava o campo Mas o carro não travou Porque Porque Ele tem um sistema Que para Não fugir Ele vai Travando e destravando Travando e destravando Travando e destravando Travando e destravando Ou seja, ele é inteligente Uma ideia muito interessante é esta Não é? Esta ideia de termos contrapesos E sistemas inteligentes Nas nossas instituições E hoje começamos a perceber O quanto isto é importante Nas universidades Na igreja Se assim quiséssemos pensar O quanto isso faz falta Para que não haja problemas Para que não haja Tantas coisas como no passado ou por aí fora Tem que haver de facto Mecanismos com contrapesos Porque senão A coisa não funciona nos dias de hoje Então dizia Quase para terminar Os nossos sistemas não aprendem Ainda Tanto quanto deveriam aprender E quando aprendem Às vezes Já é tarde Já fizemos muito mal Não é? Um social galmão Dizia que O futuro De uma sociedade Depende das suas decisões Nós temos que Tomar decisões Hoje podemos estar a pagar O adiamento De decisões Que nunca foram tomadas Nunca foi tomadas Nunca foi decidido Pá Agora já é tarde Já fizemos erros mais Não é? Não é tarde para decidir Para tomar umas decisões Mas Eu creio Que tem que haver um tempo Por isso Nós viemos passar Da época das reparações Numa sociedade Não linear Exige-nos isso A sociedade de conhecimento Exige-nos esta questão Passar do tempo Das reparações Para o tempo Para o tempo Das reconfigurações Estamos sempre a pedir desculpa Por isto Por aquilo Por aquilo É melhor Reconfigurar a minha forma De pensar Reconfigurar a minha forma De agir Reconfigurar a forma De trabalhar Na instituição Etc 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 Não é? Não é? Vivemos também Num tempo De crise De mediações E termino Com esta ideia Não é? Ou seja Neste tempo De crise De mediações O que é que eu quero dizer Com isto? Quero dizer Que nós hoje Nós reconhecemos No médico No professor No sacerdote No grande figura De exemplos de vida Etc 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 De repente Nós O que é que vemos? Vemos que Vamos ao médico E dizer Pelo Sr. Doutor Tenho a certeza De que está a dizer É que eu lhe do Google O contrário Ou seja Ele deixou de ser O verdadeiro mediador Porque eu já vou preparado Não é? Pelo Sr. Doutor Olha Eu tenho este problema de saúde E gostaria que o Sr. Doutor Me passasse a receita Para isto Para aquilo Mas como é que o Sr. sabe? É porque eu estudei a licença Eu estudei Antes de vir para aqui Vi o que é que tinha Percebi Até Estudei Hoje é exatamente isto Que nos acontece Não é? A mesma coisa Eu dou aula Há cerca de 20 anos Não é? Há 20 anos Não é? Um professor Quando dizia ao seu aluno Procurem isto ou aquilo Era muito difícil Para o aluno Porque o aluno Tinha muita dificuldade Em ter acesso A bibliografia E era o tempo Do Magister Dixit Não é? O professor disse Mais nada Leiam isto Estão feito Hoje O aluno Primeiro tinha acesso A muita bibliografia O professor está a dizer Heidler nasceu Não sei o que Na cidade X E o aluno diz Oh professor Desculpa O Sr. ainda não O Sr. ainda não nasceu Nesse ano Nasceu um ano depois Não nasceu nessa cidade Nasceu na outra Não é? Porquê? Porque é um documento No acesso ao Google Quantos alunos É que nós Temos na nossa sala Nas nossas coisas Com acesso ao Google Não é? E por mais que a gente diga Olha não use o caramóvel Porque eu não faço assim Não sei o que Eles lá têm as tecnologias dele Seja pelo relógio Ou seja não sei o que Isto vai modificar Muitas vezes Aquilo que o professor está a dizer Ou seja A ideia do professor Também Esta ideia Está em crise Como ao médico Não é? Etc Ora Hoje Sobra informação Aqueles anos atrás Havia muita dificuldade No acesso à informação Hoje a grande dificuldade Está na seleção Da boa informação Que até essa boa informação Nos pode ser dada E é-nos dada sempre Não é? Por olhos Que também nesses olhos Podem Às vezes nem sempre Os seres humanos Como nós sabemos Mesmo que sejam Indecsados Isto, aquilo, outro, outro Mas não deixam de sermos olhos Não é? Com uma cultura Com uma ideologia Uma forma de ver o mundo Portanto O que é? Como é que eu gostaria De terminar esta Esta minha partilha Não é? Era talvez esta ideia De O que é que eu acho Que se pode pedir A este tempo Não limiar A este pensamento muito célebre Dos dias de hoje A esta ideia Muito volátil A esta sociedade muito fugaz O que é que se pode pedir O que é que se pode pedir Talvez 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 parar no presente Talvez Viver um bocadinho mais Parar nos pormenores Eu acho que é esta a ideia Se nós perguntássemos Às pessoas Aos nossos alunos Etc Olha Tu fazes todo dia Todos os dias O mesmo caminho para casa Sim, faço Conta-me Conta-me Qual é a casa maior Que tu vês A casa mais pequenina Alguma árvore Que tu já viste Algum parque Por onde passas Alguma fonte Possivelmente A pessoa não vai vir lá Ou seja A pessoa passa Lá todos os dias De manhã E todos os dias à noite Eu regresso E nunca parou Para ver as coisas E eu creio que hoje É o tempo do sabor É o tempo de saber parar É o tempo de aproveitar A sociedade de conhecimento Exige-nos isto, não é? Exige Que a pessoa para avançar Tenha esta capacidade Dado que é um tempo muito débil Muito inseguro Muito incerto De muita ignorância Porque nós não sabemos Nós não conseguimos então Vigilumbrar O que é que vai ser o futuro próximo Porque o futuro É muito acelerado Então eu creio que nos exige Um olhar Poderia nos dizer Quase assim um bocadinho Um olhar mais meditativo Um olhar De quem vê Um olhar De quem para Um olhar De quem se concentra Ou de quem se descentra Mas de quem percebe as coisas Por dentro, não é? Dizer assim Ah, percebi a coisa Óbvio Vou apresentar esta ideia Porque esta ideia vai ter horizonte Ou seja Rapidamente eu vou conseguir Alcançar aquele futuro Eu creio que a sociedade O conhecimento Que nos exige para o meu tempo Nunca não mais Obrigado Aplausos 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 Aplausos